O assassinato foi descoberto pela polícia na manhã desta segunda-feira, mas possivelmente a vítima foi morta durante a noite. Esse crime aconteceu ali às margens da P.E. 145 em frente ao cemitério do sítio Dois Riachos, zona rural aqui de Caruaru. A vítima foi o José Severino de Lima, que tinha 40 anos de idade e residia no distrito de Cachoeira Seca, conhecido como Lampião, também área rural aqui de Caruaru. Aqui com a Rose, que é a esposa da vítima. Rose, ele foi fazer o que ali em Dois Riachos, onde acabou sendo assassinado? Olha, ele saiu na parte da tarde, no finalzinho da tarde, só que ele não falou para mim para onde ia. Eu só descobri que ele foi assassinado lá pelo grupo de notícia. Eu estava com uma gripe muito forte, eu tomei um remédio e me deitei. Aí, umas quatro e pouca da tarde, ele disse, filha, eu vou ali, mas eu volto logo. Aí eu disse, tá certo, eu disse, volte mesmo, que eu gripei de verdade. Ele disse, tudo bem, eu volto logo. Aí, quando foi de manhã, eu recebi a notícia. Vocês estavam residindo ali em Cachoeira Seca, tem quanto tempo, Rose? Vai fazer dois meses, agora é dia dois. Foi uma mudança recente, né? Isso, isso, uma mudança recente, exatamente. Mas ele tinha muitos amigos ali na região de Dois Riachos? Não, não. O que é que passa pela tua cabeça, Cida? Do que danado ele foi fazer ali, aliás, Rose, o que danado ele foi fazer ali em Dois Riachos, que fica bem distante lá de Cachoeira Seca, né? Eu não sei. Eu não sei. Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo. É que, inclusive, aqui no IML, eu soube que ele era filho de Bil, Bil do Gamba, muito conhecido lá em Toritama, Vila Canaã, que, inclusive, eu soube depois, né? Fazia uns três meses que ele tinha falecido. E, quando chego aqui no IML, aí eu descubro que era o pai do teu companheiro. Tu estava vivendo com o José Severino tem quanto tempo? Desde o comecinho de 2017, uns cinco anos já, né, quase. O Bil, inclusive, o pai dele, né, era castanheiro, comercializava castanha ali na beira da pista, ali na Vila Canaã. E qual era a atividade do teu companheiro? Ele era mototáxi. Mas, morando lá em Cachoeira Seca, estava trabalhando como mototaxista? Não, não, porque ele sofreu um acidente de moto e quebrou o colo do fêmur. Aí, depois que ele sofreu o acidente, aí ele não trabalhou mais de mototáxi. Quando ele ficava muito tempo sentado, que ele se levantava, a perna não obedecia o comando do corpo. Estou entendendo. Aí ele tinha que se segurar. Se ele não se segurasse, ele caía. Porque, na minha cirurgia, estava recente a fazer. Fez um ano e dois meses, um ano e três meses por aí do acidente dele. Por que vocês se mudaram lá para Cachoeira Seca? Porque, na verdade, eu nunca gostei de Toritama. Eu sempre dizia a todo mundo, todo o tempo que minha mãe fechar os olhos, que faz um ano que minha mãe faleceu, eu mudo de cidade. Porque eu não gosto de Toritama, eu nunca gostei de Toritama. Aí ele disse, então, vamos para onde? Vamos para o sul, que você é do sul? Eu disse, não, vamos tentar ir em um lugar mais perto de Toritama. Que a gente precisa resolver as coisas, resolva mais perto. Aí ele disse, então, vamos dar uma volta no Lampião, ver se a gente arruma uma casa por lá, ver se tem muita casa de aluguel, essas coisas. Aí nós veio e, infelizmente, aconteceu isso. Ou seja, foi para lá, aí o que resta saber, Rosi, é justamente quais eram as pessoas que ele estava na companhia ontem, como ele foi levado lá para dois viachos, que ele pode ter sido levado por alguém, né? Já que você disse que ele não tinha costume de ir para aquela região e nem conhecia ninguém para lá, né? Exatamente, não conhecia ninguém para lá, não, não. Eu não sei dizer se ele saiu acompanhado ou se ele saiu só, porque, como eu falei para o senhor, eu estava com um resfriado muito forte, tomei o comprimido, me deitei, fiquei deitada, só fiz o almoço e me deitei. Fiz o almoço e me deitei. Aí o que acontece? Quando ele saiu, ele disse, olha, era por volta de umas 4h30 para 5h da tarde, ele disse, olha, filha, eu vou ali, mas eu volto logo. Então eu não vi se ele saiu acompanhado ou se ele saiu sozinho. Estava com algum transporte? Você disse que fez a cirurgia do colo do fêmur e por conta disso acabou largando a carreira de mototaxista. Mas ele estava com algum transporte? Segundo o vizinho, me falou que ele saiu numa bicicleta. É, mas é uma distância considerável, principalmente o cara que ainda está se recuperando de uma cirurgia. Ali dá o quê? Dá uns, no mínimo, uns 10 quilômetros. Exatamente. Exatamente. O rapaz falou, tanto é que quando nós ficamos sabendo da notícia, o rapaz foi direto lá saber se a bicicleta estava lá em casa. Eu disse, não, não estou sabendo de bicicleta. Ele disse, não, porque ele pediu uma bicicleta para mim, emprestado. Não estou sabendo, não sei de bicicleta nenhuma. Ele simplesmente deu as costas e fez demora. Você chegou a ir lá para o local do assassinato, conversou lá com os peritos, eles disseram quantos tiros ele tomou? Não, conversei com os peritos, não. Os populares chegaram a ouvir disparos durante a noite, né? E só pela manhã, quando a polícia chegou lá no local que realmente constatou o assassinato, esses populares disseram aos policiais que ouviram tiros durante a noite. Certamente foram os tiros que acabaram tirando a vida do teu marido, né? A vida dele, exatamente. E motivação, Rose? Eu acredito que tenha sido, eu não sei dizer o motivo exato, mas ele era usuário de drogas. Então pode ter ido para lá, fazer a cabeça com alguém? Exatamente. Pode. Não se descarta nenhum tipo de possibilidade. Nenhum tipo de possibilidade a gente está descartando. Ok, Rose. Tem filhos com ele? Não, tenho não. Ele tem dois filhos, mas é do outro casamento dele. Comigo, não. Então está aí, fato lamentável, né? O José Severino de Lima, que acabou sendo assassinado na zona rural aqui de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.